Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos de Curitiba e hoje eu quero falar sobre uma atualização, um equipamento novo que surgiu apareceu pra mim essa semana, eu acredito que ela foi lançada agora que é a nova Lucky Miner versão 0.7 eu tinha a versão 0.6, mas a 0.7 veio com algumas otimizações ela praticamente dobrou o poder de processamento eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, ela aqui no AliExpress e eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser comprar, beleza? então, vamos aqui pra tela do meu computador, ó então, essa aqui é a carinha dela, ó ela é um pouquinho diferente da versão 0.6 essa aqui era a versão 0.6, né? era esse dispositivo aqui, pequenininho, ó e ela é um pouquinho maior, um pouquinho mais parrudinha e ela dobrou a capacidade, né? essa aqui tinha o poder de 500 GHz por segundo e essa aqui já tem o poder de 1 TeraHash é o dobro da capacidade de mineração, né? não chega perto de umas X, mas em compensação ela tem um consumo de 30 watts pesado então, 30 watts é muito baixo o consumo só pra você ter uma ideia essa minha luminária aqui de casa deve ter uns 20, 25 watts de consumo então, uma luminária de LED, um pouquinho mais legal tem esse consumo então, o preço dela tá 1.067 centavos o impostinho do amor tá mais 934 reais então, essa máquina aí vai tá saindo uns 2 mil reais, mais ou menos então, você pode deixar ela na mineração solo lá de Bitcoin na verdade, é essa a principal função dela e você tentar achar um bloco lá e você vai ter a tua recompensa de 3.25 Bitcoins que vai dar mais de 1 milhão de reais o Bitcoin tá 300 e poucos mil reais hoje então, vai dar mais de 1 milhão de reais você achar 3.25 Bitcoins ou, você pode colocar ela pra minerar numa pool, né? eu uso a pool da Via BTC deixa eu ver se eu acho aqui deixa eu ver se eu tenho uma calculadora aqui ah, tem uma calculadora aqui da Via BTC também eu vou usar essa da NiceHash, mas vou achar então tá se a gente pegar uma máquina que faz 1 TeraHash você vai tá minerando mais ou menos 80 Satoshis por dia e 80 Satoshis vão dar 5 centavos Satoshi é a menor unidade do Bitcoin você vai tá minerando 80 por dia e você vai tá ganhando 5 centavos todo dia então você que vai me dizer se isso vale a pena ou não pra você você pode minerar outras criptomoedas aqui, ó Bitcoin Cash você pode minerar XEC essas outras moedas eu acredito que usam outros algoritmos mas vamos colocar Bitcoin você vai tá ganhando aí 80 Satoshis mudou pra 81 agora o Bitcoin pode subir pode ir pra 1 milhão de reais pra 500 mil dólares ninguém sabe pra onde o Bitcoin vai mas você vai tá fazendo um investimento aí vamos pegar aqui vamos falar de números, né? 1.060,07 mais 983,40 você vai tá investindo 2.043,47 você vai tá BTC USD você vai tá recebendo não USD você vai tá recebendo 5 centavos de dólar por dia você vai tá recebendo 27 centavos o payback disso aqui vai ser quase impossível 7 mil dias então é é um payback que nem existe isso aqui é dividido por 30, ó vai dar 200 meses então é se você quer brincar de minerar pra guardar esses bitcoins que você minerar na pool pode ser uma boa ideia o consumo é bem baixinho você vai aprender a configurar uma mineradora colocar uma pool a configurar uma carteira vai ser um aprendizado bem legal pra você ou você pode deixar ela na mineração solo e tentar é bater um bitcoin beleza? então é é uma solução caseira de baixo custo ela quase não faz barulho ela quase não aquece ela quase não consome energia é bem diferente de uma ZIC de uma mineradora profissional digamos assim uma mineradora industrial beleza? então essa era a atualização que eu queria trazer pra vocês link tanto pra versão 6 quanto pra versão 7 aqui na descrição do vídeo beleza? era isso que eu queria mostrar pra vocês a nova mineradora a Lucky Miner versão 0.7 valeu tchau tchau